Meu nome é Alexandre Tomaz, eu tenho 44 anos, eu moro em Canoas, no Rio Grande do Sul. Alguns anos atrás descobri, percebi sintomas diferentes no meu corpo e fui buscar ajuda médica onde foi feita uma ecografia, alguns exames de sangue e logo em seguida já diagnosticaram que eu estava com neoplasma maligno, fiz a cirurgia e para minha infelicidade eu estava com um tumor maligno e isso significava que eu ia ter que enfrentar um tratamento pesadíssimo com quimioterapia, sessões de radioterapia e quando ela botava o catéter no dedo já começava a vomitar. Então, nesse momento eu comecei a balançar, eu comecei a ter depressões, eu fui além desse tratamento pesadíssimo, eu fui buscar ajuda psiquiátrica e me receitaram vários remédios, tarja preta, remédios assim que no fundo só foi me debilitando mais ainda, eu fui ficando pior e eu mencionei isso para o médico numa oportunidade e ele falou, ele foi bem claro, Alexandre, eu não posso te prescrever, não posso te receitar, mas a gente tem conhecimento que colegas em outros países estão utilizando e estão tendo resultados ótimos e eu me interessei, qualquer coisa que te fala ali naquele desespero, tu vai atrás. Eu comecei a pesquisar sites, comecei a me informar melhor em fóruns onde outras pessoas cultivavam e nesse momento eu comecei a comprar aquele pensado que a gente nunca sabe exatamente o que tem junto naquela coisa pensada e já mesmo assim consegui obter resultados bem satisfatórios assim, comecei a reagir, que nem diz assim, comecei a reagir de forma positiva a isso tudo. Enquanto tem uma doença assim, tu muda valores e eu resolvi mudar minha vida, eu sabia que alguma coisa estava desequilibrada e fui morar num sítiozinho ali, 20 quilômetros de onde eu trabalhava e comecei a levar uma vida mais natural, comecei a cultivar minha horta orgânica, tinha meus temperos e tinha uma parte medicinal e entre elas, então, eu tinha 10 pés de canábis plantada, que normalmente eu conseguia fazer uma sáfia pro ano todo, então, daquele verão, que é onde eu consigo cultivar ali na minha região, eu tinha que conservar, eu botava em potes de vidro e eu fechava a vaga, conseguia conservar pra utilizar durante o ano todo. E nesse sítio onde eu cultivava, então, esses pezinhos que eu pretendia usar durante o ano, pra minha surpresa, no fim de semana de dezembro, a polícia militar, então, entrou no sítio, eu não estava lá na hora, no momento, e ficaram a noite toda lá acampanando, esperando que eu chegasse, tentando me atrair, e ali, então, eles prepararam uma emboscada, eles não tinham mandado judicial, eles não tinham, eles estavam descumprindo a lei pra cumprir a lei, bom, eles invadiram a minha casinha lá, quebraram porta, janela, prateleiras, tentando, e pra frustração deles, não tinha drogas, não tinha armas, não tinha dinheiro, eles levaram meus pezinhos, que é o que eu tinha pra me defender, depredaram, assim, moralmente, eles fizeram um escândalo com as vizinhanas, então, foi uma coisa tão desproporcional, a atitude deles em relação ao que aconteceu, que aí tu fica pensando, assim, o Estado, geralmente espera que a saúde possa vir, que o Estado possa te amparar, e ele faz justamente o caminho inverso, ele, além de não, 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 não fornecer o que o cidadão normalmente precisa, ele vai lá e invade, sem uma explicação, e a gente vê que lá fora, no exterior, a coisa tá, tá muito, muito evoluída, e cada vez toma proporções mais, assim, de uma coisa que não tem mais volta, a verdade, a ciência, eu acho que realmente tá superando os dogmas desses conservadores, que devem ganhar alguma coisa pela não legalização. Todo brasileiro tem direito à saúde e ao bem-estar, autorize a cannabis medicinal. Legenda por Sônia Ruberti